Às vezes a pessoa certa pode estar bem na sua frente, você nem se toca. Ah, e aí, quantas tortas quer? É, uma dúzia. E o Whitney, soube que o pai dele melhorou? Ele tá ótimo. Tá tudo bem? Eu tô levando. Boa sorte. Espero que dê certo com a Chloe. Eu também. Tchau.